Estamos aqui atacando nosso cafezinho, pedi minhas três tapioquinhas, um suquinho de goiaba, uma melancia, uma frutinha, um danonezinho, só nós acordados. Depois nós vamos fazer o quê? One Linha Pi? Fima! Ou eu não durmo pra aproveitar as coisas da minha casa, as coisas da minha vida, ou eu dormi e não faço nada, só trabalho, só corro atrás das coisas e só resolvo coisas. Só fico estressado aí no quarto. É, hoje não, já dancei e eu dormi, dormi ontem. Foi, eu tava cansado antes de... Um dia aí eu dormi e eu tô com muita energia. Foi uma pessoa que dormiu. Nós três fizemos uma coreô, olha, acabamos com tudo. Só que aí como a gente é balé, a ganha, a gente joga a coreografia pro balé que fez. Porque é conjunto. Vamos comer um cafezinho, um tapiocazinho, um negocinho, né? Adão, com seus bolos, com suas tapiocas, seu suco, seu suco, seu suco, seu suco. Eita! Porque isso aqui na minha testa é uma fartura, diga um fato disso, o quê? Tura! O que é esse? Onde é meus carregados? Onde é meu país cajazeira? Onde é meu amor? Você é o meu amor, você é o meu amor. Um beijo pra quem bombou, quem bombou, quem bombou. Uau! Uau! Vai, vai! O que acordou, ó? É o quê? Vem cá, pai, tá ouvindo não. Chega cá. É o quê? Vem cá pra nós conversar. Você quer tomar banho de piscina? Eu quero. Senta aqui, botar o pé na água, cheio. Ô, meu Deus. Pé, não, só o pé, sentada. Ai, afoita, afoita. Eita, um coração pra mim conquistar. Tira esse óculos pra mim vencer hoje. Tu quer o quê? Pra beber piscina, só pouquinho. Mas tu não tava tomando os remédios? Eu tava meio errei. Eu tô meio errei pra soltar a banha. Pode não. Pode não. Vai ficar só com o pézinho na água. Pode ser? Pera, Camiliano. Complica aqui não, mulher. Pode ser? Por favor. Favozinho. Ô, mulher, faz com o papai, não. Eu quero tomar banho. Quer tomar banho? Quero. Eita, os coração, é pra quem? Tá bom. Para, Camila. Vai, vai, vai. É o quê, tua? É o quê, tua? É o que, tua meninão. Aí tu quer tomar banho com quem? Vem com ela ou comigo? Com a minha. Tá vendo? Põe, vai não. Me trocou por ela. Vai não. Vou deixar não. Vai não. Se fosse comigo, eu deixava. Ô, Laura. Ih, vai sair agora. Não deixei não. Bora, 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 bora. Ei, ei. Pai não, deixou. Favozinho. Favozinho. Não é que me é truqueira. Favozinho, pai. Vem com o pai. Vai, deixa. Chega. Vai. Guado, Marcos. Guado, Marcos. Ó, não pode mergulhar igual a da outra vez, não, viu? Só um pouquinho, hein? Tava com saudade da piscina? Sim. Pai, eu quero. Ai, eu quero. Eu não quero deixar cair. Vai dar um cheiro no olho. Eu quero caminhar. Vai deixar na raça. Tá bom? Olha pra papai. Queria ficar aqui na funda, era? Não. Não, um pouquinho na raça. Vai pra papai, deixa eu vir pra cá. Porque você tá já mergulhando já de novo. A foita. Olha o cabelo todo molhado. Leva ela pra raça. A raça é bem aqui em cima. A cara de ódio já. Meu Deus do céu, o caos, ó. Ó, as brincadeiras. Meu Deus do céu, vai dar merda. Isso vai dar merda. Meu Deus. Eu disse que não ia dar bola. Eu disse que não ia dar bola. Eu disse que não ia dar bola, minha menina. Meu Deus, o que é isso, hein? Vai, madrinha. Vai, madrinha. Isso passou. saiu da piscina, estamos agora comendo um bolo em dia e de leite de leite, uma delícia? tá gostoso? já tá com frio, vai tomar um banho ah, meu Deus e quem foi que capotou? e quem foi que dormiu? quem foi que deu uma cochilada grande? eu tava no pique da molesta pra fazer acontecer aí eu vim acordar a Euro a Euro me pediu um cheiro aí eu dei um cheiro nele abraçando as costas já sabe, né? uma pessoa cansada abraçando a pessoa que a gente ama dando um cheiro nas costas ou no pescoço acabou você doce aí com um toque de filho no final acabou e bora de mais preparativos desse casamento só oito dias, meu Deus oito dias, meu descarregado pra eu casar oito dias eu ia viajar pra São Paulo pra entregar os convites mas eu desisti e eu tô com um monte de coisa pra fazer e eu não vou não entregar não e aí eu tô vendo já alguém pra entregar lá e aí quem eu não conseguir entregar lá que for de lá recebe quando vier pra festa mas eu vou mandar alguém pra entregar lá vai ser babado vai dar certo deixa eu tomar um dois aqui um dois eu tô por aqui, viu? um dois espera ainda bora se levantar? bora, princesa? bora? bora olha a hora, mulher não, amor olha o que eu ia dizer agora fala aí está cedo não tá entendendo? cedo e vai ficar de noite ficar de noite, né cara? bora, tira o colchão sabe se eu ia pra São Paulo não vai mais? vou mais não, mulher vou mais não porque eu não vou é um monte de filho pra cuidar porque eu aperto o bando aí minha boca de prega que eu ia lá jogando prega pra Minui a vela ô xe, a senhora já me deixou sozinha aqui pra ir pra São Paulo é, né? não eu desisti desisti mesmo bora se levantar que ótimo mulher ela já ouviu, mulher falando que eu não vou pra São Paulo ô xe, vou fazer o que lá? me diga entregar os convites vai, vai, mãe que eu não deixo bora, se levanta pra tomar banho ali está porque ela não ia pra São Paulo aí, ó ai, que boa que boa ideia ainda bem que ela não vai mais ainda bem passa lá pra fora caiu o colchão vai, vai, vai vai, vai vai, vai vai, vai eita, mãe tá com choque é do bloco de carnaval eu vou tirar bondeia, Laura bondeia, Laura oxe, Laura eu já bondeia, Laura bondeia, Laura cara, o menino tá, né, Laura bondeia, Laura bondeia ah, aí sim bondeia 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 dormiu bem? sim tá com o buchinho cheio tá limpinha tá maravilhosa olha o nome piscina e bolinha tu já tá exigindo essa hora, Laura tu já quer uma piscina de bolinha essa hora, Laura sim onde é que eu vou arrumar uma piscina de bolinha, Laura eu queria tem não, minha filha queria mas não tem não, minha filha queria mas não tem não, minha filha eu queria oxe do nada eu queria que ia que ia olha, esse bicho tá é ah, meu gogó hoje tem sabe o que? tô peguiça tô peguiça tô peguiça maior grande tô com peguiça? vixe que peguiçosa amor de Deus ó a caixa da peguiça a peguiça a peguiça eita mas banho, Renata? eu quero só que eu não tenho nenhum o problema é de quem? meu que não trouxe pois pronto tem nada a ver comigo não, minha linda vai pra lá tá indo pra onde? vai dar umas voltinhas lá fora, vai 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 vai, traquinar, vai bom de festa é o outro dia, ó nada se perde nada cremezinho de galinha um salgadozinho aí, ó tem mini pizza pãozinho de queijo salpicão ô mulher tu não é na tua fita não, deixa tu dar de dor, desentendida o que é isso aqui na minha terra? chama Fartor isso, tu quer meu? de acerola, viu? eu digo Fartor diz o que? TURAAA 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 Obrigado.